Tudo aconteceu assim. O que parecia ser apenas uma tarde tranquila de segunda-feira se tornaria uma tarde de violência, de tragédia. Onde a vítima, de 41 anos de idade, teria marcado um encontro com a ex-companheira, a ex-mulher. Ela teria ligado para ele e falado, eu preciso de dinheiro emprestado. Você pode me deixar? Eu vou te pagar semana que vem. Ele foi até o local, no bairro do Jorge Teixeira, na zona leste da capital amazonense. Ele pensou que estaria caminhando apenas para entregar um dinheiro para a ex-mulher, para ajudá-la com algumas despesas da casa. Mas, na verdade, ele não sabia que estaria caminhando. Caminhando para a morte. O encontro foi marcado. E quando ele chegou no local, ela foi em direção dele. Se jogou para frente do corpo dele. E começou a gritar. Não me bate! Não me bate! Para com isso! Ele quer me bater! Ele quer me matar! Ele quer me matar! Pelo amor de Deus! Alguém me ajuda! Ele quer me matar! Ele quer me matar! Alguém me ajuda! Pelo amor de Deus! Para! Pelo amor de Deus! Não faz isso! Não faz isso! Ajude-me, por favor! Ele quer me matar! Ele quer me matar! Ela fez isso exatamente bem ao lado de uma boca de fumo do bairro do Jorge Teixeira. Onde teria vários traficantes e vários faccionados. Quando os criminosos perceberam essa mulher gritando, pedindo socorro, já foi em direção da vítima. E a partir desse momento, Laurinho, foi um verdadeiro inferno! Foi um verdadeiro mar de sangue! Ele foi agredido! Ele foi espancado! Bateiro! Mais bateiro! 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 Mais! E mais! E mais! Pernamancas! Pauladas! Joelhadas! Técnica do UFC! Foi tijoladas! Foi pedradas! Tudo que você imagina! Ele foi agredido de uma forma brutal, de uma forma cruel! Só pararam de bater na vítima de 41 anos de idade após o Eduardo estar já jogado, caído, caído ao chão numa poça de sangue! Foi um verdadeiro pânico! Foi um verdadeiro desespero! Uma verdadeira gritaria que aconteceu! A mulher gritou! Me ajuda! Ele quer me bater! Ele quer me matar! Ele quer me matar! Os traficantes pegaram o Eduardo, a vítima, e bateram! 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 Bateram!